A transformação, ela traz cada vez mais uma reorganização estratégica de uma forma como as empresas tomam decisões e se organizam do ponto de vista de organização, de hierarquia está mudando, então é um processo em andamento e vai continuar acontecendo, né? Segundo, o Open Innovation traz um cenário cada vez mais aquecido de merge, de acquisition, então muitas coisas corporações têm aí um ritmo acelerado, não só de desenvolver novos produtos mas também de incorporar produtos que eles adquiriram num processo de M&A e, claro, o aquecimento do setor tech algumas vezes traz perdas processuais ali que impactam no tempo total de desenvolvimento. Então esse é o contexto geral, é em cima disso que a gente traz ali todo o desafio de desenvolver produtos e acelerar ele. M&A e, claro, o aquecimento do setor tech